É interessante, as crônicas eu vou ler, os principais trechos, porque tendem a ser muito longas, os principais. E essa crônica é de 1975, ele dá a visão pessoal dele, da cidade, e é interessante a gente fazer, comparar com o que seria hoje, o que permanece e o que não existe mais. Ele começa dizendo, sou do Recife, conheço os sonhos, enxergo da rua, papapá. Depois, ele desce jogando uma série de imagens fragmentadas. Jogo de dominó nas calçadas. Cachorros e meninos virando latas de lixo. Camelões indo e voltando nas ruas como joiões. Medigos de ponto fixo nas esquinas e nas pontes. Muros gravados com sexo de homem e de mulher. Balaeiros, sorveteiros, subdesenvolvidas carrocinhas. Eletrolas de músicas cafonas. Festas de padroeiro nos meses de maio. Procissões. Restaurantes metido a internacionais. Garções de barba por fazer. Unhas sujas, camisas e paletóis puídos. Sanitários agredindo como socos. Menores super abandonados. Bares para a patota de Ipanema-Cabocla. Boates de sádicas pontas nas sextas-feiras e sábado. Serestas e mais serestas. O isque falsificado, servido por proprietários considerados respeitáveis. Cachaça com calquinho de feijão. A peixeira funcionando depois do abandono amoroso ou da saturação da bebida. Assaltos imitando São Paulo e cidades dos Estados Unidos. Velhas pensões familiares. Recursos. Botes abandonados na beira do rio. Marcaças. Ruas sonolentas de subúrbio. Com mulheres na janela. Gaiolas de passarinho. Viveiros. Crustianos cheiros de lança-perfume. Talcos, serpentinas, confetes. Poços, maracacus, frevo, marchas, caboquinho, bumbo no boi. Ciranda. Fogueiras, balões, travessas de tangita e pamonha. Milhaçado e cozido. Bandeirinhas coloridas. Latinhas minuciosas. Folhas de canela nas salas em dia de festa. Mão de vaca. Sarapatel. Pitú. Peixada de pirão gordo. Já estou aqui. Não, agora não. Cozidos. Lombo de molho de ferrugem. Sopa de feijão. Comida de coco. Doce japonês. Tapioca. Cuscui na madrugada. Cavaquinho. Adolescentes vestidos de luto. Isso que ninguém vê lá.